Música Começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é dia de Mickey's Not So Scary Halloween Party A gente vai na festa de Halloween da Disney Pra participar da festa a gente precisa de um ingresso especial Esse ingresso tem que ser comprado a parte do ingresso normal do parque Com o ingresso da festa de Halloween a gente pode entrar no parque a partir das 4 horas da tarde Agora são 3 e meia, a gente acabou de chegar aqui e já já a gente tá entrando A fila já tá bem grande pra entrar aqui, agora são 3 e meia, então quem vier indico chegar cedo Música Todo mundo que entra no parque ganha essa pulseirinha, só pode ficar na festa quem tiver a pulseira Obrigada Logo aqui na entrada do parque tem o mapinha da festa com todas as atrações, tudo que vai acontecer Indico vocês pegarem assim que entrarem Esse é o mapinha da festa, onde tem o pirulitinho, são os locais que vocês conseguem pegar doces Onde tem o vampirinho, são os locais pra fotos com personagens E quem tiver alguma restrição alimentar, no Mickey de abóbora verde São os doces pra quem tem alguma restrição Nossa primeira parada vai ser tirar foto com o Mickey e com a Minnie Eles estão com a roupinha de aniversário de 50 anos do parque, olha que bonitinha Quem chega no parque e vai participar da festa de Halloween vai entrar aqui pela direita É a entrada especial pra quem participa da festa Olha que linda essas estátuas de Halloween Aqui é o Pluto Aqui na frente tem a Minnie E aqui na frente a gente já vai ganhar a sacolinha pra pegar os doces Thank you Todo mundo que participa da festa ganha uma sacolinha pra pegar os doces Já vamos pegar nosso primeiro docinho Thank you Opa, é o que? Um sneaker Durante a festa de Halloween é permitido vir fantasiado A gente optou por não vir, primeiro porque tá muito quente Então a fantasia, a gente passaria muito calor E também porque tem um custo né, fantasia em dólar Então a gente preferiu não adquirir Mas se você quiser você pode vir fantasiado Viemos tirar foto agora com as princesas, com a Cinderela E lá fica a Helena de Valente Thank you Thank you, friends I look forward to seeing you in Avalor soon then, ok? Hehehe Woo! 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 Vamos pegar os nossos primeiros docinhos aqui, ó. Já pegamos mais alguns docinhos aqui, ó, a sacolinha tá começando a ficar cheia. Agora sim, são sete horas, a festa finalmente começou e o parque tá bem mais vazio já, né? Quem não tem a pulseira da festa já tá indo embora e agora a gente vai começar a fazer as atrações. O bom da festa de Halloween é isso, ó, Space Mountain com cinco minutinhos de fila. Nossa, que banho! O banho, ai, não, acabou! O banho que eu tomei, meu cabelo, minha cara, gente, tá toda cheia d'água. Minha roupa, a mãe também molhou um pouquinho, tá escuro agora, mas... E durante a festa de Halloween, algumas atrações ganham detalhes especiais, como a atração do Piratas do Caribe. Aqui no Piratas do Caribe aparecem piratas de verdade. Oi! E saímos do Piratas do Caribe e já tem aqui um ponto de coleta de doce. Thank you! Alguns personagens são bem raros e só aparecem na festa de Halloween. Aqui tem o Zafar, ó, pra tirar foto com o pessoal. E aí, eu tô perdendo feio, olha aí. Perdi, hein? Perdi feio. Perdi feio. Oh! Oh, my God! Oh, my God! Hope you're having a good time! ali! In Georgia! In Georgia! In Georgia! Matasia! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E agora a gente veio tirar foto com o Mickey vestido de Halloween. A roupinha de vampiro dele. Olha que lindo. Thank you. E pra finalizar o dia eu vim aqui pedir a pia do Mickey. Aqui na Ice Cream Parlor, que vem com sorvete, custou 19 dólares. E esse foi o saldo da nossa festa de Halloween. A sacolinha ó, sacolinha ó, sacolinha cheia de doces. E na saída do parque a gente ganhou ainda esse pôster, olha que lindo, de recordação aqui da festa. Finalizando o nosso dia aqui no Magic Kingdom, na festa de Halloween da Disney. A gente amou a experiência, aproveitamos bastante, conseguimos fazer várias atrações, repetimos algumas atrações também. Tiramos foto com os personagens, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.